Olá pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites, como prometido, aqui vai o vídeo de como utilizar a mais nova função do Elementor Pro, os pop-ups. Beleza, então nessa aula aqui eu vou ensinar a fazer um pop-up igualzinho a esse aqui que eu acabei de criar. E eu vou mostrar o passo a passo pra você ou fazer um igualzinho a esse aqui, ou então fazer as modificações que você achar necessárias pro seu site. Então vamos começar. Primeira coisa, a gente vai abrir aqui o nosso painel do WordPress, e aqui no menu lateral, em templates, a gente vai criar aqui em pop-ups. Caso isso aqui não apareça é porque seu Elementor ou Elementor Pro estão desatualizados. Então vai lá em plugins e atualiza eles. Depois disso, basta a gente clicar aqui em adicionar novo pop-up, ele já tá com a opção selecionada, você pode digitar o nome ou não, se você for criar mais de um, aí sim eu aconselho você deixar isso aqui organizado. Mas nesse caso, vou deixar em branco e clicar em criar modelo. Ele vai carregar a nossa interface do Elementor, como sempre, e olha só que fantástico. Eles já deram aqui um monte de opções de pop-ups pré-prontos pra você utilizar da forma que você quiser. Lembrando que isso aqui tudo é com Elementor, então você pode modificar tudo isso aqui, mas já é uma excelente forma de você começar e ver o que você é capaz de fazer. Você pode ver que o design deles são muito flexíveis, então tem esses aqui, por exemplo, que ficam na parte inferior do site. Você consegue fazer designs também pra lateral ou que preencham a tela inteira. Mas é claro também, você pode simplesmente fechar aqui e começar a construção do zero. Pra facilitar um pouquinho a nossa vida, vou pegar um modelo aqui já pronto e modificar ele pra ficar na mesma pegada desse site que eu construí. Inclusive, esse é um dos sites que a gente ensina a construir totalmente do zero e passo a passo lá no curso completo da Escola de Sites. A gente construiu essa página de início aqui, mas também uma página sobre nós, contato e também uma área blog. Você pode perceber que tem vários desses detalhes laranjas e eu vou dar uma ênfase nele aqui no nosso pop-up também. Então, uma vez que a gente escolheu qual modelo a gente vai utilizar, vou clicar aqui em inserir. Maravilha! Agora a gente precisa fazer algumas modificações. Primeiro, que esse pop-up aqui tá meio grande. Ele já vem aberto aqui as configurações de pop-up. Pra acessar ela, basta vir aqui embaixo em configurações. A gente pode alterar aqui facilmente a largura desse pop-up e também a altura dele. Tá aqui como personalizada, um tamanho fixo de 736, mas eu prefiro deixar aqui a opção Fit to Content. Que ele vai deixar automático esse tamanho de acordo com os elementos que a gente colocar aqui dentro. Ainda nas configurações do pop-up, a gente pode vir aqui em estilo e já fazer algumas alterações nele. Pense nele como se fosse uma página, só que menorzinha. Então, pra editar ele, é o mesmo procedimento que a gente faz sempre que a gente cria uma página no elemento. Você pode definir um fundo pra ele e também uma borda que nem essa tá aqui. Eu vou deixar aqui apenas em 7 pra ela não ficar tão grossa. E aqui vamos colocar a nossa cor laranja, aquela que eu comentei, que vai deixar alinhado com o resto do nosso site. E por fim, a última modificação que a gente consegue fazer aqui no pop-up é esse aqui do botão. Então a gente consegue controlar a posição dele, além do tamanho e a cor que ele tem. Mas ok, agora vamos pro design aqui, vocês vão ver que é muito simples. O que eu vou escrever aqui vai ser Fique por Dentro. E vou diminuir o tamanho dessa seção aqui, que ele tá muito grande. Então em altura mínima, eu vou diminuir ele bastante aqui. Além disso, em estilo, eu vou retirar essa imagem de fundo que ele veio por padrão. E ao invés de adicionar simplesmente uma cor de fundo aqui, eu posso colocar aqui, olha que bacana. Um vídeo totalmente diferente, que deixa esse pop-up com certeza muito mais dinâmico. Também adicionar aqui uma cor de fundo, só pra dar um contraste um pouquinho maior. E vou botar aqui também no modo Overlay. Enfim, aqui você consegue fazer todas as edições com o Elementor que você já deve estar mais do que acostumado. E uma vez que você esteja satisfeito com o resultado, basta vir aqui embaixo e clicar em Publicar. E isso aqui é realmente sensacional. E eu nunca vi um plugin tão completo e tão fácil de mexer assim. Primeira coisa que você tem que fazer é adicionar uma condição. Então onde que esses pop-ups vão aparecer no seu site? Basta a gente clicar em Adicionar Condição. Por padrão, ele vai vir aqui no site completo. Mas a gente poderia simplesmente vir aqui em Singular e escolher uma página única. Então eu vou vir aqui em Todas as Páginas e selecionar a nossa página de início. Pronto. Dessa forma, a única página que vai aparecer esse pop-up é a página de início. Você poderia adicionar outras manualmente aqui. E também pode criar pop-ups diferentes pra sessões do site diferente. Então eu imagino que você tem um blog. Você pode fazer que um pop-up específico apareça apenas nos posts do blog. E até mesmo em categorias específicas. Isso aqui é muito completo. Vou vir aqui embaixo em Next. Agora, a gente tem que selecionar quando que esse pop-up vai ser ativado. Isso que eu vou utilizar nesse caso é quando o usuário ficar inativo por muito tempo. Então se ele não mexer no nosso site por 60 segundos. E também, olha só que bacana, quando ele tentar sair do site. Ou seja, quando o mouse sair da tela e vir aqui pra aba do navegador, esse pop-up também vai ser acionado. Chamando a atenção dele e melhorando nossas chances de conversão. Então, basta a gente clicar em Next agora. E aí novamente a gente tem uma infinidade de coisas aqui. Pro vídeo não ficar muito grande, eu não vou explicar cada um desses itens aqui. Pode ter certeza que a gente aborda isso aqui no nosso curso completo. Caso você tenha interesse futuro. Então, eu só vou vir aqui e clicar em Salvar e Fechar. Muito simples. Nosso pop-up já deve estar funcionando. Vamos clicar aqui em Dar uma Olhada. Assim que a gente tira o mouse aqui da nossa tela. Ele aciona o pop-up do jeito que a gente queria. A gente poderia estar oferecendo uma promoção aqui. 20% de desconto. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer. E várias estratégias diferentes que você pode implementar. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa nova função do elemento. Lembrando que eu deixei o link oficial do site deles na descrição desse vídeo pra você dar uma olhadinha. E é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de clicar em gostei. E se inscreve no nosso canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu sou o Bruno da Escola de Sites. E eu vejo vocês na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.